Bom, eu acho que todo mundo acabou de ouvir, né, assim, esse rápido resumo da minha história. Como vocês podem notar, no meu currículo não tem dar aulas, eu não sou professora. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, na verdade, e assim foi que eu aceitei o convite, e deixando sempre muito claro que eu não tenho uma metodologia, mas eu gosto de dividir a minha experiência. Então, e para isso, eu também gosto de conversar e seguir essa conversa, quanto mais informal para mim é melhor, mas isso vai depender de vocês. Então, por isso que eu já tinha falado aqui, né, assim, eu vou começar aqui, eu contar um pouquinho dos meus pensamentos, mas vocês podem levantar a mão e a gente vai trocando. E sem medo também de fazer uma pergunta que vocês considerem ingênua ou, né, assim, façam. Ou então, ah, não, isso é uma pergunta complexa demais, talvez as pessoas aqui não se interessem pelo assunto, façam. Então, eu acho que a conversa vai ficar mais rica para todo mundo. Eu vou começar, eu não preparei nada, tá? Então, eu vou, é realmente um grande improviso. E eu vou começar esse improviso, é de uma conversa que eu tive ontem, à noite, eu fui numa pré-estreia do novo longa do Sérgio Machado, que chama O Rio do Desejo. E aí, depois da pré-estreia, eu fui, né, brindar com a equipe, encontrei outros cineastas, e eu comecei a conversar com o diretor de Elis, o Hugo. Daqui a pouco eu vou lembrar o sobrenome dele. Mas, meu amigo, e a gente conversando, justamente, como é difícil a trajetória da confecção de um filme. E ele trouxe uma imagem que eu amei, que eu agora vou adotar para sempre, aliás, para mim mesma, porque eu sempre tive isso na cabeça, mas nunca tinha formalizado de um jeito tão simples. que, assim, quando você tem uma ideia, dessa ideia, se transformar num filme e chegar no público, é como uma flecha que você solta aqui e ela vai viajar, 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 e ela vai cair cinco anos depois, lá na frente. E é essa flecha que você soltou no dia de hoje, né? E, aliás, eu soltei uma flecha agora, recentemente, eu estou com medo de ver onde ela vai parar. Porque, por mais que você admire, né, assim, você não tem certeza o que realmente vai acontecer com essa flecha. Mas o mais complexo que eu tenho notado, assim, eu já fiz cinco longas, e vou iniciar de novo agora um processo do meu sexto longa, é que eu vejo que, não só eu mudei, porque nós todos mudamos, mas a sociedade mudou, a maneira de assistir o cinema, não só pela tecnologia, mas a maneira, se a gente observa na história do cinema, a gente nota também que a plateia, ela está cada vez mais preparada para filmes mais complexos, né? Se não, à toa, a primeira sessão de cinema, quando vem o trem na direção, assim, o pessoal levanta achando que o trem vai passar, vai entrar na sala, e não. Hoje, um bebê sabe que aquele trem não vai entrar na sala. Então, assim, o que aconteceu? O cinema e a sociedade vai estimulando o nosso cérebro, e o cinema não para, ele não tem essa... Ah, a linguagem é essa e acabou. A brincadeira do cinema é que é uma massa de modelar que nunca fica pronta, ela está o tempo inteiro mudando, o tempo inteiro mudando, o tempo inteiro mudando. A linguagem está mudando, porque o público também aprende com a linguagem e fica mais exigente. Então, é muito interessante, é muito curioso. E aí, se a gente até quiser falar do filme que ganhou o Oscar, eu acho que tem tudo a ver com essa questão. Mas, eu noto nesses anos todos, que eu já estou aqui nessa estrada, que a sociedade vem mudando, mas de uma velocidade tão rápida. E questões, as pautas estão vindo e se sobrepondo. E eu desisti de uma ONGRA, acabei de mudar de projeto, disse não para uma produção grande, porque eu falei, esse filme daqui cinco anos, eu não vou encarar ele, porque algo me diz, eu estou cheirando que esse tema vai ficar tabu daqui cinco anos, e eu estou exausta, eu não quero segurar essa onda. E disse não. E eu vejo, assim, muitas produções, porque fazer cinema, mesmo quando eu falo cinema, eu estou falando audiovisual, tá, gente? Eu acho que vale para uma série de streaming, vale para um telefilme, vale para um filme de cinema, vale para uma novela. As pessoas acham, ah, não, porque TV faz uma coisa, é tudo rápido. É mentira, não é rápido. É rápido porque aquele momento da gravação da novela para quando vai ao ar, é realmente ali, é rápido. Mas aquele projeto está há uns quatro anos ali sendo, decantando na emissora para ter o sinal verde, para desenvolver, assim, é uma loucura, é muito tempo. Só que tudo demora muito, porque, e eu sempre falei, assim, é muito bom no Brasil a gente ter dificuldade de levantar os recursos do filme, porque você fica mais tempo no roteiro, amadurecendo ele. E eu acho isso bom, não acho ruim. Até quando já tem todo o dinheiro, eu falo, meu Deus, vai ter que filmar? Será que está pronto? Dá muito medo falar que está pronto o roteiro. Só que o que está acontecendo agora é que a sociedade está mudando. De um ano para o outro, o nosso vocabulário muda. É uma coisa impressionante. Eu estou fazendo consultoria para um documentário, porque fazer cinema hoje, né, gente? Então, estou falando do meu dia de hoje. Eu faço consultoria também, né, assim, eu adoro fazer consultoria, adoro ser júri de projetos, de roteiros ou de festival. Apesar de que depois você tem que segurar uma onda, porque você dá uma opinião ali, né, nas escolhas. Não é uma verdade, é só uma escolha de um júri que fez uma discussão. Não são necessariamente os melhores projetos, né? Falando assim, porque eu não sei quem é que realmente quer pôr a mão na massa e seguir. Você entra num concurso e não ganha. Gente, é um horror, né? Você quer desistir. Não desistam. Não é uma verdade absoluta. Mas o que eu quero dizer, assim, é que essa velocidade, né, assim, com que a nossa sociedade está mudando, e eu estava falando do documentário. É um documentário que o tema é o decolonial. E é muito engraçado, assim, que eu acabei de fazer a viagem de Pedro, né, o projeto começou sete anos atrás, quando o Cauã me convidou para um almoço e trouxe o projeto, e eu cresci o olho, falei, nossa, me interessa, eu quero. Mas eu lembro que naquele almoço, quando eu falei eu quero, na minha cabeça eu queria, por motivos totalmente diferentes, do que o filme depois ficou, assim, na tal da flecha, né? Mudou completamente. Por quê? Foi o filme que foi mais difícil para mim, não pela execução. Ele é um filme mais, de todos que eu fiz, ele é o mais complexo de produção. Realmente complexo. Estúdios, cenários, efeitos especiais. Eu adoro esse lado do cinema que é a mágica. Essa brincadeira. Eu realmente tenho muito prazer. Mas esse projeto me deu trabalho. Por quê? Quando eu comecei, o movimento negro no Brasil, que sempre existiu, óbvio, mas ele não tinha formalização e um transbordar do próprio movimento para a sociedade, pautando as nossas redes sociais, né? Assim, com o manual antirracista. Não tinha manual antirracista quando eu falei sim para esse projeto. Então, só para vocês entenderem, assim, só que aí ao longo do processo, opa, peraí, sociedade está mudando, o que eu estou fazendo? Que filme é esse? Como é que eu vou falar de uma época do Brasil escravocrata, a história de um homem branco com poder monarca no país hoje? Então, assim, foi... E eu fui percebendo ao longo. Então, o primeiro projeto joguei todo fora. Comecei do zero. Isso aqui já não dá mais. É outra coisa. E como fazer, né? Assim, então, como eu, uma mulher branca, vou contar a história em que eu tenho... E fiz questão que a história desse conta, não que ele fosse o protagonista, porque esse era o meu compromisso, também com o próprio Cauã. Esse era o convite, contar a história do Dom Pedro I. Mas não dá mais para, nos dias de hoje, contar a história do Dom Pedro I e todo mundo ao redor ser figurante. Assim, eu iria contra os meus princípios. Então, a construção dessas outras personagens, até porque o fato de eu ser mulher e participar de um momento de análise muito curioso, que eu mesma, quando fiz o Bicho de Sete Cabeças, não tinha essa consciência. Só fui ter, depois que eu fiz como nossos pais, olha só, como é tudo muito recente, né? Que é, por exemplo, eu já vou voltar para a temática da questão negra, preta, no audiovisual brasileiro. Mas eu quero voltar para o fato de ser mulher e teve uma pesquisa na Ancine, feita à mão, porque foram algumas poucas mulheres ali que resolveram fazer, fazer um levantamento de quantas diretoras já assinaram filmes de longa-metragem e roteiro também, para ter um painel. e se descobriu naquela pesquisa que eram menos de 15% a presença de mulheres nessas duas posições. Chama muito a atenção, porque, na verdade, tem muita mulher no cinema, mas como, né? Servindo, né? Você tem direção, todas as... Nada contra, pelo amor de Deus, né? Mas é... E o discurso? Porque o cinema é contar história. É o discurso que influencia no imaginário dessas pessoas. A narrativa de quem está ali nessa posição dessa liderança é um olhar, é um ponto de... Aliás, é uma das coisas que mais dá medo de fazer cinema é você assumir o seu olhar, a sua posição, o seu ponto de vista. Você tem que ter uma convicção, por mais que você não tenha, fingir que tem, mas se munir de bons argumentos, para defender a sua ideia. E por que você está contando essa história assim? E então... E aí, então, como... E tem uma... Inventaram uma mulher... Eu esqueci agora se ela é belga. O nome dela é Bestel, e aí ela inventou o selo de Bestel. Me corrijam se eu estiver falando errado. Vocês que... Ela inventou um selo para os filmes que é o seguinte, que é como se fosse um selo de qualidade, um ISO 9000, quase assim, vamos ver se ganha esse selo aqui, se passa nos quesitos. Para ganhar o selo, o filme, ele precisa ter só uma cena, basta uma cena que tenham duas mulheres. Uma cena... Nessa cena, ela só precisa durar um minuto, tá? Uma cena rápida. Um minuto. Basta uma cena de um minuto que tenham duas mulheres, duas personagens com nome, ou seja, não é figurante. Elas têm que ter fala, elas têm que ter nome, elas são personagens. e o assunto que elas vão conversar não é sobre homens. Só isso. Bicho de sete cabeças não ganha este selo. Então, assim, eu tomei um susto. Falei, nossa, mas eu sou mulher e eu tenho a narrativa e se eu não tomo consciência do que eu estou fazendo, ou seja, não é só a intuição, acho bonito, acho legal. Não, peraí, tem um discurso aqui que é um discurso que vai para além da própria história, mas é, você está influenciando o imaginário das pessoas que estão assistindo. O cinema, gente, o filme influencia a vida de qualquer pessoa, né? As pessoas podem tomar decisões radicais, decidir casar ou separar, mudar de profissão, viajar, mudar de país, né? Por causa de um filme, né? Então, é muito sério. Ou pode decidir, pegar uma metralhadora, entrar numa escola e matar todo mundo. Pode também, né? Assim, é muito sério, né? A gente não sabe aonde está batendo essa história que você está contando. Entra no inconsciente, tem um discurso ali. Então, o que eu quis dizer, assim, com essa minha experiência como mulher, percebendo que, mesmo eu sendo mulher, fiz um filme que não ganharia o selo, o selo mais óbvio, né? Quando eu resolvi fazer a viagem de Pedro e eu, no processo, percebi que, peraí, tem alguma coisa mudando, está muito forte, eu, assim, uau, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso, não existe este selo equivalente a uma visão específica da presença preta no nosso audiovisual, mas não precisa, né, gente? Assim, o nosso olho entende e reconhece. foi muito difícil achar um elenco que topasse fazer serviçais nesse filme. Foi muito curioso, porque os atores pretos são muito conscientes do poder da história de um audiovisual como bate nas pessoas e todos eles são muito politizados e atuantes e eles foi um exercício de conquista no sentido de confiança que nós faríamos juntos, que eles só fariam a história se eles concordassem com a forma como essa história estava sendo contada. O que, no fundo, no fundo, para mim, foi incrível, porque eu tinha com o próprio elenco uma consultoria constante, um termômetro funcionando o tempo inteiro e mesmo assim eu fui como é que fala pirracenta no sentido que tinha uma cena desde o roteiro em todos os meus filmes eu tenho um processo de trabalho que eu gosto sempre de jogar no mundo, não no mundo aberto, mas assim, eu poderia, por exemplo, ler um roteiro aqui com vocês, eu não conheço vocês e querer ouvir a opinião de vocês. vocês não me conhecem, não são meus amigos, não vão querer fazer uma média comigo, então, vai ser uma opinião verdadeira e essa opinião verdadeira me interessa esse checar o tempo inteiro, desde o Bicho de Sete Cabeças que o meu trabalho é assim, no roteiro, colocando, ouvindo, vendo as reações, incorporando comentários, às vezes até dicas, às vezes cenas inteiras, é muito interessante, porque as pessoas falam, não, mas eu não sou de cinema, eu não entendo nada de cinema, quem sou eu, eu vou ler isso, vou dar opinião, todo mundo entende de cinema, porque, por mais que a pessoa fale, não, mas eu não assisto filmes, essa pessoa também entende de cinema, gente, é muito curioso como a nossa sociedade de fato é audiovisual, e são exigentes, eu gosto sempre de contar uma história, no começo ali da minha carreira, eu sou formada em cinema pela FAP, e eu, para ganhar dinheiro, fazia muito vídeo institucional, e um, uma vez eu fiz um vídeo de segurança para elevadores, Atlas, e a gente estava lá fazendo vídeo de segurança, e aí tinha um intervalo, vamos agora fazer um lanche rápido, porque a gente, era uma sala que tinha um elevador de exercício, era um elevador fake para justamente os iniciantes ali que entenderam como funciona, então a gente usava aquele modelo para fazer o vídeo, e aí conversando com eles, eu perguntei na hora do intervalo, se eles assistiam cinema, que filmes eles gostavam, não cinema, filmes em geral, e aí imediatamente já todos começaram a falar sobre o inferno na torre, e eu não tinha assistido o inferno, ou tinha assistido, não lembro mais, mas aí eles descreviam por que que eles gostavam de inferno na torre, e eles descreviam assim, não, por que, lembra aquela cena, porque daí pega fogo, e o elevador cai, quando ele cai, a trava 1 para, e depois, só que a trava 1 não é suficiente, ele começa a despencar, mas tinha a trava 2, e ele para na trava 2, se não fosse a trava 2, aquele elevador não tinha, as pessoas já tinham morrido, mas o filme continuou, porque as pessoas não morreram, porque a trava 2 funcionou, eu falei, que trava 2? eles explicavam tecnicamente, eles explicavam tecnicamente, a verdade daquele filme, e foi com essa experiência, com essa observação, que eu falei, gente, os caras são técnicos de elevador, e me explicaram como foi filmado, tecnicamente, o inferno na torre, com certeza, o inferno na torre, a produção, contratou consultores de elevador, para falar, como é que funciona um elevador, com uma situação assim, para ser o mais verossímil, e é então eu uso esse método, para todos os meus projetos, eu sempre convido um público especialista, naquele assunto, para comentar o filme, na fase de roteiro, e na fase da montagem, então, e nas melhores coisas do mundo, acho que essa foi uma experiência, também muito, significativa nessa direção, que é, o filme se passava, principalmente dentro de, se passa numa escola, uma escola privada, de São Paulo, da elite, e, e aí a gente resolveu ir, o personagem, que estuda na escola, que no filme é a escola inventada, mas a gente mapeou algumas escolas, em São Paulo, e a gente pediu permissão, para ir nessas escolas, conversar com alguns grupos, uma conversa de duas horas, e a gente fez isso, a gente foi, com Bandeirantes, no Santa Cruz, no, escolas, no Sion, ali na Vila Mariana, agora fugiu o nome, enfim, fomos em umas sete, oito escolas, e, e essas conversas eram incríveis, e eles, a partir de perguntas, que a gente fazia para eles, quando eu falo a gente, era eu, e o Luiz Bolognese, que é o roteirista, do Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade, e As Melhores Coisas do Mundo, e com essas perguntas, a gente foi construindo a história, a partir, uma das perguntas que a gente fazia era, que filme, nós vamos fazer um filme sobre adolescentes, que se passa numa escola, sobre o que a gente deve falar, e sobre, e como a gente, deveria contar essa história, e como a gente não deveria contar essa história, e essa pergunta do, como não deveria contar essa história, foi fundamental, porque eles, deram vários exemplos, eles falavam, é muito curioso, que a gente adora assistir filme, de adolescentes, porque a gente se reconhece, voltou? Ah, voltou. Esses filmes que a gente assiste, são todos os filmes americanos, que a gente adora, a gente adora, mas, se vocês vão fazer um filme aqui no Brasil, não dá para fazer aqueles filmes, porque essa não é a nossa realidade, se é para falar do que a gente, como é a gente, então, não faça algumas coisas importantes, e uma das coisas também, que ele, uma das coisas que eles falaram, justamente, para tomar cuidado, para não cair em uma caricatura, do que o adulto acha que é um adolescente, porque o adulto acha que o adolescente é um drogado, que transa o tempo inteiro, ou que ele é um idiota, assim, então, ele não é nenhuma coisa, nem outra, é claro que tem um ou outro aqui, que se droga, que vai ter alguma coisa, mas, assim, não nos representa, isso não foi em uma escola, gente, todas, foi, assim, uma experiência de pesquisa, hoje, quando eu vejo essas pesquisas, de eleição, eu fico prestando atenção, quantas pessoas eles entrevistaram, nós entrevistamos, para o filme, duas mil pessoas, depois é que eu descobri, que o número dois mil, é o suficiente para, de fato, você ter um termômetro fiel, é um retrato fiel de um pensamento, de um grupo, e foi curioso, que uma das perguntas também que a gente fazia, era, qual é a música, que música você mais gosta, era a pergunta, e aí, a primeira resposta é, eu sou eclético, e a segunda resposta era, Beatles, numa época que não se falava de Beatles, e, chamou muita atenção, porque isso era em todas as escolas, gente, o que aconteceu com Beatles, que não está tocando no rádio, mas estão todos eles falando de Beatles, aí, claro, que na hora que a gente foi escolher a trilha sonora, que personagem ia tocar, eu queria Beatles, eu falei, claro, eles todos gostam de Beatles, vou tocar a música deles, e para comprar a música, aí, outra novela, no final deu certo, compramos something, mas, nossa, para chegar lá, não foi, e a única música, a produção chegou lá, você tem certeza que é essa música, todo o dinheiro vai para essa música, não tem outra, no filme, é essa, tem uma pergunta, números, sim, então, a música que eu queria era Blackbird, e a gente pediu um orçamento, eles não deram nenhum orçamento, eles não estavam em negociação, não, a gente não dá nenhum orçamento, não tem essa música, naquela época, não tinha nenhum filme usando música dos Beatles, logo depois teve, por quê? porque eu acho que estava no ar que os Beatles iam voltar, a gente pescou isso, a primeira vez que eu ouvi a palavra bullying na minha vida, foi nessas conversas com os adolescentes, a primeira vez que alguém falou, eu falei, o quê? Bullying o quê? Eu nunca tinha ouvido falar, eu filmei em, lancei em 2010, filmei em 2009, então, acho que era 2008, não existia no nosso vocabulário, assim como a palavra que eu falei aqui, decolonial, também, há um ano atrás, as pessoas, hoje, então, já é, mas mesmo assim, há um ano atrás, eu que fiz um filme, que eu deveria conhecer essa palavra, eu não conhecia, por isso que eu digo, isso é uma coisa que vai muito rápido, mas assim, Something a gente conseguiu, por um único motivo, porque, na verdade, tinha uma questão das músicas dos Beatles, que o Michael Jackson comprou todas, e ele não negociava, e tinha algum problema, só que as músicas do George, não entraram nessa leva do Michael Jackson, e aí, a nossa advogada de direitos musicais, ela começou a sugerir outras músicas, já que o Blackbird não dava, e outras músicas em geral, e aí, só que ela falou, gente, eu descobri uma música, que dá para a gente, pelo menos, perguntar quanto custa, que é Something, do George, porque, essa, todas as músicas dele, estão separadas, e aí, a gente conseguiu negociar, a gente não usa, a gente regrava, na voz do ator, então, isso também facilita na compra, mas foi, foi na época, acho que uns 250 mil reais, em 2008, então, aí, projeta, uma música, claro que era Beatles, mas, assim, então, por isso que veio essa pergunta, tem certeza, porque a gente, na hora que paga, também, não dá para falar devolve, foi, e a gente tinha que ter os direitos da música antes, porque isso está no filme, é filmado, então, antes de ligar a câmera, o ator já tinha que ter ensaiado, já tinha que ter filmado, não dá para, assim, filmou, ah, não dá mais Something, mas a história inteira é em cima da música, é ele querendo aprender a música, para tocar, para a menina, então, não podia, assim, tinha que, então, fazer cinema tem essas coisas, assim, você acha que é uma linha reta, mas não é, às vezes, você tem que cuidar da trilha, que parece que é a última coisa, mas tem que cuidar dela antes, então, chega de saudade, foi a mesma coisa, a trilha inteira do filme estava pronta, antes de ligar a câmera, porque a gente só podia ligar a câmera, e, quando os atores do palco, do filme, tinham que cantar uma música, tinham que saber que música, tinha que ter um playback, que playback é esse? É o que vai estar no filme de verdade? Os atores tinham que dançar no salão de baile, que música? As músicas que vão estar no filme de verdade? Então, assim, primeiro a gente definiu toda a trilha, gravou, e depois é que foi, fizemos a filmagem, tudo ao contrário. mas retomando aqui, então, essa questão de como a sociedade está mudando, essa velocidade, eu estou assustada, porque, como eu sei, assim como o bullying, ou Beatles, a gente pescou nas conversas nas escolas, a gente viu antes, hoje, eu estou vendo, assim, que não adianta eu ver antes, porque o ano que vem já está velho, só que a minha flecha só vai cair daqui cinco anos, então, daqui cinco anos, quando a flecha cair lá na frente, talvez eu tenha dado um tiro no meu próprio pé, talvez eu esteja dizendo uma coisa equivocada, assim, então, essa, porque a gente está num momento de vigilância, nós estamos nos, isso é bom e é ruim, são as duas coisas, mas é importante, a gente tem que realmente parar de achar que o mundo, eu falo o que eu quero, e dane-se a vida da outra pessoa, não, tem consequências, assim como fazer um filme tem consequências, um discurso meu, na minha rede social, tem consequências, eu estou atingindo alguém, um filme está atingindo alguém, então, cuidado, cuidado, com o que você vai falar, e como você vai falar. Licença, desculpa rapidinho, gente, como a gente está transmitindo, eu só vou pedir para que vocês falem no microfone, pode ser? Alô, alô, tá, e você acha que a velocidade com que a sociedade está mudando, vai mudar a maneira com que a gente faz cinema, assim, com o modo de fazer um longa, você acha possível que essa flecha tenha que cair mais rápido, eu não sei, você acha que uma coisa vai interferir na outra? É uma ótima pergunta, é difícil fazer mais rápido, eu não sei como é que faz mais rápido, entendeu? Essa que é a questão, mas eu vejo já hoje, por exemplo, os estúdios de streaming, já muito assustados, bem assustados, cancelando vários projetos, que eles já tinham desenvolvido, gastaram uma grana, e aí eles olham e falam, isso aqui vai dar ruim, cancela, ah, isso aqui as pessoas já, isso aqui era porque, era pra, a gente fez uma pesquisa pós pandemia, viu que as pessoas queriam ouvir histórias desse tipo, só que, se a gente começar a produzir agora, até isso aqui ficar pronto, as pessoas já estão cansadas, porque elas já consumiram isso agora, a pandemia já foi, elas já vão estar querendo outra coisa, o que é essa outra coisa, não sabemos, eu estou vendo as plataformas de streaming bater cabeça, eu estou observando isso, estão todos tentando acertar o que o público está querendo assistir, estão errando, então, por causa disso, porque as pesquisas não estão mais conseguindo fotografar, não está dando tempo, você fotografa, nas pesquisas eles fazem, eu tive acesso, uma pesquisa de uma das plataformas, e eu vi, olha que curioso, como é que eles fazem, eles projetam tendências, tendências temáticas, tendências do que as pessoas estão querendo falar, precisando ouvir, só que essas tendências, elas estão, não estão dando tempo, o que parecia que era uma tendência para daqui cinco anos, está virando ano que vem, para o ano que vem, já não deu tempo de desenvolver, e filmar, e estar no ar. Gente, se você faz tudo, essas séries, se você faz tudo correndo, são dois anos. Então, mais rápido que isso, eu não sei, porque correndo são dois anos. correndo é do dia que a plataforma fala, está aqui, assinamos o contrato, pode começar amanhã, só que até assinar o contrato, é pelo menos um ano, gente. E para você levar o teu projeto, para aquele lugar que vai levar um ano, para eles responderem se querem, se querem, tem até você negociar com os advogados, até fechar o contrato, ou seja, para você ter esse projeto para chegar lá, você ficou uns três anos trabalhando nele. Então, é muito tempo, muito tempo. Enfim, para onde vocês querem que eu continue aqui a minha... Vamos lá. Boa noite, Laís. Pensando muito nessa questão que você falou, da necessidade do olhar decolonial, e de como isso tem impactado, não só a produção audiovisual, mas como toda a produção literária, acadêmica hoje, e esse contraponto que você falou, da necessidade da gente produzir uma ficção, que, de certa forma, as plataformas procuram projetos que vão buscar um encontro com o público. Será que a gente não está rumando para uma ficção cada vez mais próxima do documentário? Porque o documentário, de certa forma, ele sempre teve essa necessidade, não talvez antropológica, mas uma necessidade de pensar o decolonial. Porque as histórias contadas no documentário, geralmente, elas já têm uma percepção da necessidade de contar a história a partir de olhares não dos vitoriosos. Eu queria deixar essa reflexão para a gente avançar aí. Eu acho que, quando você vai fazer um filme de ficção, seja filmes, séries, você utiliza muitas... Você faz uma pesquisa muito grande e, normalmente, os documentários entram como base dessa pesquisa. Isso já é assim. É que eu não consigo ver exatamente... Por exemplo, o filme que é agora, tudo ao mesmo tempo agora. Ele é um filme do nosso tempo. Ele traz uma temática do nosso tempo, uma linguagem do nosso tempo, sendo que é entretenimento. A brincadeira é dos efeitos, a brincadeira é da luta, a brincadeira é do game. Então, ele tem todas essas camadas. Mas a física quântica está ali dentro. Então, com certeza. Com certeza, eles estudaram e decantaram para trazer para a ficção. Eu não acho que o filme de ficção vai se tornar um documentário. Não acho. Eu acho que o documentário está ganhando cada vez mais espaço e tem que ganhar. Mas eu acho que a ficção ela tem uma magia, uma brincadeira, que eu acho que é a brincadeira do parque de diversões onde o cinema nasceu, que é a mentira. É você... Tem uma regra. É um jogo que tem uma regra. Você senta ali e você sabe, você quer ser enganado. Um documentário, de uma certa forma, já propõe para o público uma postura de... É verdade. Eu vou agora acreditar em tudo que está ali e isso vai me colocar. Eu vou para casa e eu vou voltar para casa refletindo no mundo. E muitas pessoas não querem isso. Elas querem. É no final de semana. me levam para o espaço. Me levam para o futuro, me levam para o passado, me transformam em uma pessoa pequenininha. Essa é estimular a nossa imaginação. a ficção, acho que ela tem mais poder que o documentário. Muitos documentários flertam com a ficção. E, aliás, produziu o último longa-metragem do Luiz Bolognese, que eu sou produtora, que é A Última Floresta, que se passa com Yanomamis e com o Davi Kopenawa, escreveu o roteiro com o Luiz. E aí o Luiz tinha uma ideia do roteiro, chegou, apresentou para o Davi Kopenawa como seria a proposta dele para eles começarem a debater. E aí o Davi Kopenawa falou, não, 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 não. É o seguinte, nós vamos escrever juntos? Claro, nós vamos escrever juntos. Então, é o seguinte, nós vamos, você vai para a sua casa, eu vou para a minha, nós vamos dormir, nós vamos sonhar. Nós vamos sonhar com o roteiro. E aí você vai trazer teu sonho, eu vou trazer o meu e a gente vai ver que história a gente vai contar. E o Luiz é uma pessoa muito organizada e já quer tudo, sabe, ter os alicerces, de onde vai para onde, de onde vem, não sei o quê. E o Davi Kopenawa pegou ele e acabou com todas. as crenças dele, entendeu? E ficou incrível. É um documentário que tem ficção. Por quê? Porque o filme, por causa do Davi Kopenawa, pela maneira de visão de mundo deles, que eles assumem a possibilidade da ficção ser aqui agora, o sonhar e o estar acordado, para eles não tem muita diferença. Isso é muito curioso. Então, a relação deles com a natureza, a natureza e eles, também não tem tanta diferença. Ele não é mais importante que a árvore. Está todo mundo no mesmo nível. Então, essa é uma outra visão de mundo. E o filme brinca muito com essa visão de mundo através da ficção dentro do documentário. Então, ficou um resultado muito interessante. Mas, voltando para a questão da nossa necessidade de exercitar a imaginação, e a gente quer cada vez mais, e o cinema, eu acredito que seja um grande provocador nisso. Eu, quando era pequena, eu fiquei muito impactada com Guerra nas Estrelas. Muito impactada. Eu viajei na velocidade da luz. Gente, é assim que viaja? Para mim, é assim. E depois, Indiana Jones. Eu adorava aquelas aventuras. E agora, quando eu assisto, o Guerra nas Estrelas, olha, é curioso que não tanto. Mas, Indiana Jones, se você pega para assistir hoje, você gargalha dos efeitos. É muito divertido, porque é tosco. Você vê a coisa projetada atrás, o cara correndo, tudo falso. Mas, na época, eu não enxergava isso. É o mesmo filme. Por que eu não enxergava? Eu não consigo entender. Mas eu e ninguém enxergava. Ao contrário, é... Nossa, vem aí, Indiana Jones. É o filme dos efeitos. Vamos assistir, né? E ninguém enxergava. A tosqueira que hoje a gente enxerga. E eu acho que é isso. É o trem que as pessoas pulavam, porque achavam que o trem ia passar. E hoje, um bebê não se assusta com o trem. Tem alguma coisa do nosso cérebro que vai se moldando? Eu não sei explicar isso. Eu estou falando muito... Eu não estudei, não sei. Mas é impressionante, porque nós temos uma capacidade... O público é muito exigente nos efeitos. Eles querem ser enganados. Por favor, engana direito. Eu não quero perceber qual é o truque desse negócio. Porque ninguém... Quando você vai assistir um show de mágicos, você não quer saber o truque. Tanto que os mágicos ficaram muito bravos lá com o Mr. M. Foi muito polêmico esse negócio. Por que vai contar o segredo? Então, a brincadeira é essa. E é do ser humano. Nós somos seres imaginativos. precisamos exercitar a nossa imaginação. Para a gente... E esse exercício da imaginação, ele só vai para frente, ele não vai para trás. Não é assim, aí nasceu, começou como era na época das cavernas. Não. O bebê que nasce hoje não é o mesmo bebê da época das cavernas. É outro. Sim, a gente já vai para você. É só que a gente também está recebendo perguntas pelo YouTube. A gente tem 52 pessoas assistindo no momento. Então, primeiro eu vou ler a pergunta do Renato e depois eu vou para você, tudo bem? Então, o Renato perguntou. O filme de arte tem as mesmas preocupações de um filme comercial? É cabível essa distinção? É muito difícil essa resposta. Muito difícil. Quando eu fiz as melhores coisas do mundo, esse projeto nasceu assim. Onde está a câmera, gente? Tem uma câmera? Ah! Olha! Oi! Eu procurando. Gente, cadê a câmera? Muito bom. Quando eu fiz as melhores coisas do mundo, esse projeto foi um convite do Gilberto de Benstein. Ele tinha uma coleção de livros. Ele escreveu junto com a Heloísa Prieto uma coleção chamada Mano. E, junto com a Warner, eles criam um projeto que contasse a história desse garoto. E aí eles me convidaram, convidaram o Luiz. E o convite, então, veio, era uma encomenda. E aí essa encomenda, eu falei, tá bom, eu aceitei, mas botei no contrato que a decisão artística final seria minha, senão eu não faria. E é muito curioso, na hora que eu coloquei isso no contrato, um pouco eu quis dizer que eu ia me apropriar daquele projeto de tal forma que ele seria meu ponto de vista. E que, de fato, foi. Porque uma versão do roteiro do pai gay foi recusar. Não queria um pai gay. Ah, mano, vai falar de pai gay, um tema polêmico. Não, esse filme é para ser um filme, né, de entretenimento. E eu falei, bom, tá certo, tudo bem, mas então é o seguinte, o filme que eu vou fazer tem o pai gay. Se não tem o pai gay, eu não vou fazer este filme. Vocês vão, então, e tudo bem, vocês vão convidar uma outra pessoa para dirigir. Não, 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 peraí, a gente acha que é você. Você tem certeza que é o pai gay? Eu falei, gente, se não tem o pai gay nessa história, não tem história. Não faz sentido, hoje, contar a história dos menininhos, que não tem um tema importante que precisa ser debatido na sociedade. E este é um tema que precisa ser debatido, o tema tabu. Então, para eu entrar nesse projeto, eu acho que tem que ser assim. E aí, toparam e seguimos todo esse processo que eu contei para vocês. Mas eu quero dizer que hoje, para mim, é muito difícil eu olhar para trás e lembrar que esse projeto não nasceu de mim, no chuveiro, que é o meu próximo filme, sobre o que eu vou falar. Não, chegou um convite. Só que eu me aproprio dele, ou seja, se tornou um projeto autoral, de assinatura, ao mesmo tempo, um filme de entretenimento, um filme com uma pretensão comercial, que fale com muita gente. Não é um filme experimental. Não é um filme com uma pretensão mais aberta. Então, é muito tênue saber dizer o que é um filme autoral, o que é um filme comercial. O filme que ganhou o Oscar, por incrível que pareça, é um filme autoral. Tudo ao mesmo tempo. Agora, por mais que ele tenha essa cara de não, é só entretenimento. Ele criou uma polêmica se ele realmente merecia ser o filme considerado o melhor do ano. mas ele tem ali uma atitude daqueles dois diretores que escreveram a história, que só eles, é uma coisa autoral daqueles dois que estão sintonizados com os tempos. Então, eu considero um filme autoral. Eu acho que eu considero um filme autoral quando a direção tem a chance de expressar o seu discurso, o seu ponto de vista. eu vejo que existem dois cinemas que eu não vou dizer que um é comercial e o outro é autoral, mas eu noto que tem duas formas de você se comportar na indústria. E essas duas formas não são excludentes, elas podem caminhar juntas. uma é a da ousadia, a da experimentação, do risco. Parece que o Spielberg, no escritório dele, ele tem um quadro, uma foto, não sei, que é de um trampolim que fica na sala dele, que é como ele acha que é fazer cinema. É o risco, é se jogar, vai. Você está na beira de um... E a pessoa, assim, na beira de um trampolim, estou respirando para fazer o pulo. Então, isso é o Spielberg, gente. Então, ele se arriscou. O Guerra nas Estrelas do... Não chama o diretor, gente, me ajuda. Hã? Lucas? George Lucas? A maneira como... Ninguém queria fazer esse filme. Ninguém. Era um filme mico. Era brega, quase, sabe? Porque estava todo mundo querendo fazer cinema francês. Estava tudo... O legal, naquela época, era os cineastas. Ninguém queria se prestar isso. Mas ele convidou alguns atores importantes daquele momento que disseram não. E que depois assistiram o filme. Gente, eu disse não para esse projeto. então, assim, é muito... Ele foi autoral nessa hora. Isso que eu quero dizer. É muito... Mas não é um filme autoral francês. Não é Godard. Não é Glauber Rocha. Ao mesmo tempo, quando você tem uma masterclass do Scorsese, acho que no YouTube, e que ele conta, num trecho, ele conta que ele, quando vai fazer um filme, antes do projeto começar, ele convida a equipe dele como se fossem vocês. Numa sala. E ele projeta alguns filmes e conversa com a equipe sobre cinema. E ele adora projetar os filmes do Glauber Rocha para conversar, para falar, para abrir a mente. Então, quando a gente assiste um filme de Scorsese, tem um Glauber Rocha ali dentro. Querendo ou não, indiretamente, está lá. faz par. Decantou. Mas tinha no... Quando você está fazendo a comida, você bota vários temperos. Tem um Glauber Rocha ali dentro. Ou seja, para existir o filme do entretenimento, você precisa ter os mais ousados. Porque, às vezes, a ousadia, às vezes, pode virar um Guerra nas Estrelas, mas pode virar um filme mais difícil, duro, que nem todo mundo está disposto a assistir. mas todos eles são importantes. E a nossa indústria, ela precisa, não dá... Ah, não, não interessa esses filmes mais experimentais, porque isso não dá dinheiro. Se não tem este cinema na cinematografia de um país, você não vai ter bons filmes de grande público, porque um bebe no outro. E o contrário bebe também. Isso que é curioso. Parece que não, mas também. Até pela negação. Eu lembro quando eu fiz Bicho de Sete Cabeças, eu tinha muito claro que filme eu não queria fazer. Eu não quero fazer o filme que tem um cara tocando saxofone na varanda, porque estava na moda. Todo filme tinha uma cena que tinha um homem tocando um saxofone na varanda. E eu tinha horror daquilo, achava aquilo um fim. Eu vou fazer um filme sem esse verniz, porque era um momento que a publicidade estava no auge, e tudo era lindo, e era impecável. E tudo. Não, o meu filme vai ser sujo. Vai ser... a cenografia vai ter que pegar a parede e borrar, botar a vida naquela parede. Eu lembro do Marquinhos Pedroso, na casa do personagem, do neto, tinha na cozinha, tinha uma fruteira em cima da mesa, aí ele pegou uma lâmpada e botou no meio das frutas. Ele falou, alguém foi trocar uma lâmpada que estava queimada, trocou, esqueceu de jogar fora, porque esqueceu ali no meio das frutas. Está aí, uma lâmpada, uma coisa inusitada, que é da vida. E eu queria este cinema verdade no Bicho do Sete Cabeças porque eu tinha um propósito. Eu queria enganar o público como se eles estivessem assistindo um documentário. Eu queria que as pessoas saíssem do cinema falando, isso é verdade. E não, ai, que ficção, ai, que foi, puxa vida, olha só o que acontece lá e eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem tudo a ver com isso. Eu queria causar no público o sentimento que a gente tem quando vê um documentário. Então, a linguagem foi escolhida com um propósito. Já até esqueci. Gente, eu fui dando uma volta, já fugi. bom, será que eu respondi a pergunta? Ah, é, isso. A outra forma, exatamente, são dois, então, um é o cinema que se arrisca, que você pode quebrar a cara. E o outro cinema é o cinema que observa aquele que deu certo, que o público gostou, vai lá e copia. Então, é muito comum, depois que teve Cidade de Deus, teve uma leva de filmes, tudo do mesmo jeito, mesmo tipo de câmera, mesma abordagem, você passa numa comunidade, e virou um gênero aqui no Brasil de cinema. Não só no Brasil, o Cidade de Deus, ele é tão ousado que ele inventou uma linguagem no... Aquilo que eu falei da massa que você está mudando e ela nunca vai ficar pronta, Cidade de Deus foi um desses momentos no mundo. Ele teve essa importância. Ele impactou os cinemas de outras culturas, do como narrar uma história, como contar uma história. Quando a gente vai fazer um filme, normalmente, as pessoas falam, mas me dá referências. Tem gente que usa as referências para fazer igual a referência. E não a partir disso ou mais ou menos assim, aí você vai inventar uma coisa nova. você vai se arriscar. E que tudo bem, porque tem algumas coisas... Aí a indústria é uma indústria, e aí você fala, bom, isso aqui deu certo, então vai, vamos fazer mais três, porque o público ainda quer assistir esse cinema. Vai lá e copia, dá aquela disfarçada. Mas é o mesmo. Não é uma ou outra. É a variação do mesmo tema. É a mesma coisa. Oi? Não é clichê. Não, acho que o clichê... Deixa eu ver o que eu vou falar do clichê. Porque todo mundo tem medo do clichê. O clichê vai ser aquela cena que vai ter o beijo de amor no final do casal. Pode, ah, mas isso é clichê. Mas o que é que... Na verdade, não é o beijo no final do casal que é clichê. é a maneira que... Dependendo de como você pega aquela cena, se você constrói de tal forma que no final você surpreenda o público aquele beijo, você pega só ele isolado e fala assim, ah, jura que você tinha um filme inteiro para ter essa cena final? Não acredito, né? Mas se você engana o público de tal forma e chega lá e surpreende, não é clichê. Então, é muito difícil dizer quando é clichê e quando não é clichê. Ou seja, você pode ter uma cena que isolada parece óbvia num filme totalmente ousado. Mas... Então, esses dois cinemas, eles precisam existir. O filme que copia, digamos assim, o outro, ele também precisa existir. Porque é uma indústria. Porque cinema custa caro. é muita gente envolvida, é uma arte coletiva. Então, você precisa ter os filmes que são um pouco essa repetição. Então, eu não sou contra. Não só vai. Você viu? Fulano agora está fazendo. Não, vai fazer. Primeiro que você precisa ganhar dinheiro, né, gente? Então, ué, que mal tem. A gente vive mesmo numa sociedade capitalista. Eu vou negar. E para até fazer o trabalho autoral, essa indústria precisa estar em movimento o tempo inteiro. Então, é uma composição. Mas eu acho importante uma pessoa ter consciência de que qual cinema ela está fazendo. Porque, às vezes, uma pessoa acha que está fazendo um cinema autoral e, na verdade, só está fazendo mais um do mesmo. Então, essa tomada de consciência de perceber se você está fazendo mais um do mesmo ou se você realmente está experimentando e ajudando a modelar essa massa de modelar? Você está contribuindo para isso ou você está só repetindo? Porque a repetição tem tempo limitado, tem vida curta. Porque o público, como a gente falou, não dá mais para repetir o Indiana Jones daquela época. Tem que ser outro Indiana Jones. Não dá mais para ser o mesmo. ou seja, a massa já modelou de outro jeito. Já é outro agora. Então, você tem que entender quem é você nesse jogo todo. Acho que agora vamos aqui nessa pergunta. Você falou que ia voltar na questão negro do filme. Eu queria saber se dá para rolar. Sim. Fazendo a viagem de Pedro, eu acho que o meu maior aprendizado foi justamente essa oportunidade de estar online. Porque eu comentei dos consultores, que eu fui lá para a história do Elevadores Atlas. Eu tive a chance, o privilégio de construir essa história com atores conscientes, politizados e dizendo não para mim. Dizendo não vou fazer esta cena. e por que não? Não vou fazer esta cena. Estou contando uma história que aconteceu. A gente já tinha ensaiado, já tínhamos lido o roteiro, já tínhamos lá na frente, já tínhamos filmado bastante. Chegou numa cena X, a Isabel Zoar me chama num canto e fala Laís, eu sei que a gente tem que rodar agora a cena, que a gente já sabe qual é, mas eu não consigo rodar essa cena. Por quê? Estou simplificando, porque isso tudo ela falou com muita emoção, com um choro aqui. Não era fácil para ela falar para mim, porque ela sabia o que ela estava fazendo. Ela estava puxando o freio de mão de uma máquina imensa, falando para tudo que eu vou descer. É isso que ela estava fazendo. mas ela explicou muito bem. Ela falou eu vou, quando eu estou me emprestando eu, Zoar, que sou uma mulher preta, emprestando meu corpo preto para uma personagem, eu sei que na plateia pode ter uma criança, uma menina, jovem, preta, assistindo. E ela vai se identificar comigo. Essa cena que a gente vai rodar agora é o desfecho da minha personagem, que diz que a minha personagem se deu muito mal. E eu não consigo falar para aquela menina que vai estar na plateia de que, pois é, todo personagem preto se dá mal no final, as mulheres pretas se dão mal no final, não há esperança, não há... Eu quero passar uma mensagem para aquela garota que vai estar assistindo que vai dar certo, que é possível. Então, como essa cena não tem isso, eu estou sofrendo demais, é mais forte do que eu, eu não consigo rodar essa cena. Então, a gente não vai rodar, nós vamos mudar o final da personagem. Só que é o seguinte, a gente tem cinco minutos para fazer isso, porque tem que filmar agora. E aí, o Elkut Bungué, que fazia a cena, estava ali também, a cena tinha ele, mas ele nem era tão importante na cena. Nós debatemos ali como seria, então, um desfecho importante para essa personagem que passasse uma mensagem significativa para quem estivesse ali na plateia. Então, nós mudamos, o final da personagem dela, ela terminava presa na embarcação, todo mundo ia embora e ela ficava presa, literalmente, com uma corrente. Então, eles construíram que o personagem do Elkut Bungué conseguia a chave, soltava ela, dizia o que ela tinha que fazer, perguntava, você sabe nadar? Falava na língua dela, porque o filme inteiro eles não falavam a mesma língua, ele fala a língua dela, eles se comunicam pela primeira vez e ele solta ela e fala, vai e não olha para trás. E ela vai e pula, a gente dá a entender que há uma esperança, tem uma nota de esperança, ela não termina presa, ao contrário, há uma união de dois corpos pretos se unindo, solidários, se ajudando e dando a possibilidade da liberdade e de que as coisas, porque ela passa o filme inteiro buscando a liberdade. A gente não sabe se deu certo, mas há uma chance que tenha dado. Então, eu acho que isso que a gente viveu no sete, filmamos assim, está assim no filme, mudou totalmente a estrutura, porque depois na montagem eu fui construindo a relação dos dois, ele olhando ela de longe, eu fui buscando material que estimulasse aquilo, sabe? Não é que seja fácil, mas assim, ah, eu ia contar uma cena que eu insisti muito que tivesse, agora eu me lembrei também. Tinha uma cena que eu tinha uma personagem que tinha sido estuprada pelo Dom Pedro. Nenhuma atriz queria fazer. e eu não entendia por quê, porque elas não eram muito claras comigo. Depois eu entendi, hum, elas não querem, de novo, mais um filme que mostra uma mulher preta sofrendo, se dando mal, sendo agredida, sendo, elas não querem mais. Chega, já contou muito dessa história, vamos contar outra agora? Vamos mudar o imaginário das pessoas? Já que o cinema influencia o imaginário das pessoas, vamos influenciar de outro jeito? mas no roteiro, essa cena, as pessoas pretas já não gostavam muito. E eu deixei, porque eu falei, não, mas isso acontecia na época. Eu deixei no roteiro. Aí foi difícil achar uma atriz. Eu consegui uma atriz em que eu combinei que eu ia só mostrar, não ia mostrar o estupro, eu ia dar a entender ali que tinha um estupro. Ela topou. filmamos, com todo o respeito, o exame, foi tudo certo. Na hora da montagem, que eu fiz essas, como eu comentei, que eu, no processo da montagem, eu também apresento o filme para pessoas e peço comentários. Essa cena foi gongada. E uma amiga minha, cineasta preta, falou, Laís, tira essa cena, pelo amor de Deus, não faça isso com você mesma. não faça isso. Ela foi fundamental para mim. Eu já sabia que tinha uma coisa estranha ali. Só que eu não sou uma mulher preta. Eu estava no meu racional. Dizendo, não, mas é que, você entende? Precisa chegar uma mulher preta sintonizada com o tempo dela, falando, não dá mais para ter esta cena. O teu filme não precisa desta cena. O teu filme é outra coisa. Não faz sentido essa cena aqui. Realmente, eu tirei a cena, a cena melhorou. o filme melhorou. Então, não era sobre isso. A mensagem do filme é outra. Então, o que eu quero dizer é que, se não fosse esse termômetro, esse processo, eu falo que eu fiz esse filme como um comandante no avião que, no meio de uma tempestade com muita névoa, ele tem que ir por aparelhos, porque o olho dele não é capaz de ver nada. Era eu. e eu tinha a sorte de ter essa turma comigo falando, vai para cá, vai para lá, cuidado, vai tropeçar, vai cair. Não, isso não faça, isso não dá. Então, o filme que foi lançado no semestre passado, eu vivi debates incríveis. Os melhores debates desse filme eram quando tinham pessoas pretas na plateia, porque o filme cresce, porque as pessoas pretas leem coisas no filme que as pessoas brancas não leem. É muito interessante o tal do ponto de vista. E, num debate, você percebe a diferença que cada um puxa, que cada um fala. Então, foi a minha experiência máxima da escuta. Entendeu? Eu vou passar para o Guilherme que está aqui presencialmente e depois nós vamos para o... e depois a gente vai para as perguntas do chat também. Muito obrigado. Como disse Camila, meu nome é Guilherme, então estou me sentindo em casa. Necessário dizer que é um prazer estar entre todos vocês. Eu gostaria de falar de uma coisa. Não dá para falar de cinema sem falar de Oscar. E a gente sabe que hoje o Brasil no Oscar não está no seu melhor cenário possível. acredito que não por não ter produções que poderiam chegar lá. Acredito que sim. Esse ano a gente estava muito bem apresentado pelo Martinho, mas não chegamos. Ano que vem possivelmente Perlips, indescritível estacional. Mas a questão é que acredito que não depende só da produção. O senhorita com certeza sabe mais do que eu do que depende para chegar lá a ser... chegar a uma indicação e a possível vitória. É uma campanha, a questão hoje em dia é muito forte, a questão da base, ter um streaming do seu lado, o que custa caro, e nós estamos no Brasil. Então, senhorita Budansky, o que a gente precisa fazer hoje no cinema brasileiro para que daqui a 5, 10 anos a gente tenha um retrato diferente do que é o Brasil no Oscar? Que flecha nós temos que atirar? Primeiro que Martinho foi uma flecha incrível, né? A flecha foi correta. só que, como você também falou, a flecha precisa ir, só que aí você precisa de um monte de gente assoprando para ela ir voar com mais força, porque a flecha estava certa. É a flecha do momento, sabe? O filme traz uma temática, a forma de contar, quem está atrás das câmeras, quem está na frente das câmeras, é muito atual. mais dinheiro, não tinha dinheiro para nada, dinheiro absolutamente para nada. Então, isso é uma, já é uma questão. Depois, a gente tem uma outra questão que eu noto, como conseguir dinheiro, eu acho que tem que ter dinheiro público para o Oscar, acho, o representante brasileiro, seja, qual filme for escolhido, ele tem que ter um milhão para a campanha. Isso é pouco, gente, isso não é nada, isso nem é dinheiro. Some, exatamente. Mas tem que ter, no mínimo, essa base. Agora a gente começa a conversar. Então, além disso, a gente tem pouca experiência, e a gente, no Brasil, a gente tem conversado, nós cineastas, para a gente trocar mais, para ser solidário àquele filme que é o escolhido, e somar esforços, porque os mexicanos fazem isso. Muito bem. Então, assim, é importante que o Gabriel, a experiência que ele teve esse ano, que ele ofereça a experiência dele para o filme do ano que vem, que vai ser escolhido esse ano. Então, um ajudando o outro, porque é um aprendizado, sabe? Tem uma coisa que tem uma, tem um feijão com arroz ali que você tem que fazer. Você tem que ter ido para tais festivais. Ah, e outras coisas, detalhes, assim, você tem que contratar uma assessoria de imprensa muito, não adianta contratar uma assessoria de imprensa, você tem que contratar a assessoria de imprensa. É só aquela que coloca os filmes no Oscar. Só aquela. não tem outra. Então, assim, custa uma fortuna. Então, pega o teu dinheiro e bota lá. Entendeu? Você tem que saber, você não tem essa coisa do jogo imobiliário lá, você tem que saber onde você vai botar suas fias. Põe tudo aqui, cara. Você tem pouco, põe tudo aqui. Aposta aqui. Mas, para além disso, você tem que ter, enfim, um pensamento de campanha, tem que começar muito cedo, você já tem que acreditar no teu filme antes. Então, enfim, o Brasil, ele está sem voz, ele não tem voz nem na América Latina. A gente teve agora prêmios platinos, saíram os finalistas, não tem um filme brasileiro, eu estou falando de mim também, fiquei bem frustrada, também queria falar. Não tem um. Tem Colômbia, tem Argentina, tem aos montes, tem, sabe, tem México, tem Chile, enfim, não tem Brasil. Porque a gente também não se relaciona com a Iberoamérica. A gente é muito ensimesmado, é um erro nosso. A gente não conhece o cinema da América Latina, e a América Latina um pouco tem, assim, um certo desprezo por conta da língua também, de fato. a gente tem uma língua única aqui, diferente. Isso faz, isso conta, mas não é só isso. Então, assim, os júris, eu queria saber se tinha brasileiro escolhendo os filmes do prêmio platino, entendeu? Porque isso influencia também. Então, a gente tem que atuar politicamente nos bastidores. Porque os filmes que foram, no caso do Oscar, de filme estrangeiro, não seriamente eram os melhores. A Argentina estava lá. A Argentina estava. É. Mas de um diretor com um darim, sabe, que conhece um pouquinho o caminho das pedras que eu estava falando também. Então, isso faz diferença. Enfim, é uma conversa longa. Eu acho que tinha uma pergunta ali atrás. Tá, vamos lá. A gente tem mais uma perguntinha no chat, então, que foi feita há algum tempo e depois a gente vai para lá. Pode ser? Finaliza com você. E tem ela aqui também. Opa. Então, será que a gente consegue? Vamos tentar rapidinho. Eu vou tentar cerrar. Tudo bem. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a Miriam, a Miriam de Souza, ela perguntou, Laís, levando em conta as origens do cinema como brincadeira barra atração de parque que você mencionou, o que você acha do comentário do Scorsese sobre alguns filmes serem parques temáticos e não cinema? É, não, mas aí é outra coisa. Eu acho que aí volta para aquela divisão dos dois tipos de cinema. Aquele que imita, que copia e imita e não quer inventar nada, não quer ser cinema. O cinema do Scorsese é um cinema inventivo. Ele é também entretenimento nesse sentido da brincadeira do que eu vou ver um filme de Scorsese. Eu quero me divertir, sendo um drama ou não. Mas eu sei que ali tem uma pessoa investigando a linguagem, ajudando a moldar essa massa que nunca fica pronta. Só que você tem o outro que é só mais um. A gente tem isso muito nos super-heróis. Muito. Chega uma hora as pessoas cansam. Aí os próprios super-heróis precisam inventar uma outra forma de contar a história dos super-heróis porque a turma cansou. aí você tem que ter a ousadia. Aí vem o Coringa. Como é que você encaixa o Coringa? Eu acho esse filme genial. Eu acho. Para mim, é um filme de autor. Não é um parque temático ali. Mas é uma personagem de um parque temático. Mas não é um filme. O filme não é um parque temático. Então, acho que essa é a separação. Será que deu para entender? A gente fala muito de orçamento dos filmes brasileiros que sempre é filme B.O. Sempre abaixo de... É engraçado falar que um filme B.O. hoje é menos de 10 milhões. Se você pensar na estrutura que a gente tem hoje de cinema no Brasil com 130, 140 filmes por ano e a gente pega o top 10 nosso do ano é sempre os parques de diversão e os blockbusters que pegam todas as salas de cinema. Por que eu estou falando isso? Porque, ultimamente, nesse último mês, eu acho que com essa nova repaginação da Ancine, novo governo e tudo mais, eu estou vendo muitos produtores que estão empenhados em fazer o cinema voltar falando que a gente faz, faz, faz e morre na praia. Tem 130, 140 títulos por ano que é um número expressivo mas ninguém vê porque não tem vazão. E aí eles estão falando muito sobre a questão de que se você gasta 3, 4 milhões no filme você precisa de pelo menos mais 1, 2 milhões para fazer esse filme chegar. E a gente não tem. E aí vem a Marvel e põe 20 milhões para divulgar um filme. Como é que a gente consegue proteger nosso mercado, fazer isso realmente expandir de uma forma que chegue no nosso público e aí, consequentemente, chegar num Oscar e começa a voltar para o cenário mundial? Olha que curioso. A tua pergunta já tem a resposta. Como é que a gente protege? Tem que proteger. Isso é política pública que chama. Isso chama cota de tela. porque quando a gente teve Minha Mãe é uma Peça do Paulo Gustavo no início da pandemia mas aí, no início não, foi antes da pandemia teve férias de verão foi o filme do verão e aí veio a pandemia. Eu acho que é isso se eu não me engano. Ele não conseguia espaço para entrar na sala de cinema porque a cota de tela não foi assinada. Então, a gente ficou assim, terra de ninguém. Então, aí vem o... Só acontece no Brasil, tá? Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Também eu tive acesso também a uma outra pesquisa. A gente não sabe porque o Brasil é um mercado muito importante. É o quinto maior mercado do mundo que consome cinema, que paga ingresso ou que o streaming que paga aquela assinatura. A gente é muito grande. Muito grande. Agora, eles querem que a gente consuma a produção americana. E existe, sim, um lobby para que essa cota de tela que defenda o mercado, a indústria local, que tem em qualquer indústria, não estou falando... Não é só o cinema. Qualquer outra indústria precisa de uma proteção porque é desleal à concorrência. Que a gente tem essa proteção. E a gente está aí esses quatro anos sem assinar essa proteção. Então, o nosso cinema foi... Porque, assim, por mais que você queira colocar o filme em cartaz, o exibidor não quer. Porque o exibidor só quer, de fato, a casa dele, que ele sabe que o filme americano veio com aquele dinheiro de marketing, dinheiro de novo, e que todo mundo vai saber que aquele filme existe, vai querer assistir aquele filme. Então, por favor, eu quero o Titanic aqui no meu cinema. Não quero botar o filme que só o Brasil conhece, mas eu quero o Titanic porque eu quero dormir bem, não quero me preocupar, não quero fazer força nenhuma. Eu quero só... Que siga o automático sem perceber que o exibidor faz parte da engrenagem da indústria. Se ele não contribui com a indústria brasileira, tudo... Ela quebra. Ela para. E é isso que a gente está vivendo. Então, os filmes, mesmo os nossos blockbusters brasileiros, não conseguiam espaço porque vinham os filmes e ocupavam, assim, 98%. Um filme americano ocupando praticamente quase 100% de todas as salas no Brasil. Gente, isso é surreal. Uma coisa estranha. Não existe isso em nenhum outro lugar do mundo. Então, precisa, primeiro, precisa defender. Tipo, eu não quero conversar. Gente, é o seguinte, é no mínimo isso. Dá licença. E, mesmo assim, é muito filme, porque você tem os filmes também de outros países da América Latina, da Europa, que também vão pegar, brigar por esse espaço que sobrou. Então, não é que sobra muito também. Entendeu? Ainda é difícil. Mesmo com a cota de tela, ainda é difícil. é difícil. Mas, então, primeiro, política pública. Sem dúvida nenhuma. É fundamental. E, além disso, de fato, a gente precisa, o filme, é muito curioso também, falando das pesquisas e do gráfico, tem uma diferença muito grande do filme brasileiro e do filme americano. O filme brasileiro, a análise que eles fazem é assim, que o primeiro final de semana do filme brasileiro, o filme de sucesso brasileiro, às vezes, não é tão bom. Porque as pessoas não sabem que ele existe. Mas aí, como o boca a boca é bom, o segundo final de semana ele melhora. O terceiro, ele melhora. E ele faz aquela, assim, vai, Marte 1, se bobear, ainda está em cartaz. Marte 1 é um perfeito exemplo disso. Ele foi lançado mínimo e ele cresceu. Exato. Mas esse é o típico perfil do filme brasileiro. Ele precisa ter respiro para caminhar. Me deixa caminhar um pouco mais. Só que os exibidores, eles querem, todo final de semana, trocar filme. Trocar filme. Eles querem, todo final de semana, querem um novo. Ele não quer dar a chance de ver se aquele filme vai pegar. E o filme brasileiro, ele precisa dessa chance. Então, tem essa dinâmica complexa. Mas, além disso, a gente, de todas as áreas das artes, da cultura, o cinema foi o último que voltou pós pandemia. E ontem, que estava lá, nessa pré-estreia do filme do Sérgio Machado, a gente estava conversando e já, pela primeira vez, eu comecei a ouvir que o cinema está voltando. Foi a primeira vez, gente, que eu ouvi que o cinema está voltando. E voltando consistente, sabe? De todos voltando, não é um tipo de filme. Voltando ao cinema, as pessoas estão voltando a ter prazer e desejo de ir ao cinema. Eu acho que nunca mais vai voltar ao que era antes. Mas, também não é essa tragédia. Os filmes também não estão fazendo bilheteria, porque as pessoas não estão indo em nenhum filme. Nem no Avatar. Nem no Spielberg. Quebrou a cara o filme dele, não deu nada. Então, nem esses filmes com muito dinheiro estão recuperando. Então, quanto mais o cinema brasileiro. Mas, agora, eu acho que esse ano vai ser um ano de novo a gente respirar um pouco. Boa noite, Laís. É uma pergunta singela e eu acho até que ela já foi respondida, mas é porque você, Laís, faz cinema. Eu também tenho dúvida. Às vezes, eu fico pensando se eu vou continuar. Eu estou falando de verdade. Porque é muito difícil. Não só difícil porque demora, porque o processo, porque custa caro. Não é só por isso. É porque o emocional, gente. é... Sabe, na hora que eu penso que eu vou enfrentar tudo outra vez, eu falei, nossa senhora. Tanto que eu disse não para aquele outro projeto. Lembra? Eu falei, eu disse não. Eu falei, não, isso aqui eu não quero muita confusão para mim. Estou cansada. E um amigo meu vai dirigir agora uma série. E ele falou que ele está começando a se preparar fisicamente mesmo, porque ele é um pouco mais velho até do que eu. Porque é muito puxado emocionalmente, fisicamente, você rodar um filme, quanto mais uma série. Eu lembro que o Daniel Burman também, muitos anos atrás, eu fiz um curso dele e ele falou isso no curso, que quando ele está perto de rodar um filme, ele sai todo dia de manhã para correr, para se preparar. Corpo. Você está com pique. Você tem que ter pique. É muito louco, é uma profissão muito jovem. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro filme de curta-metragem, O Cartão Vermelho, eu terminei exausta. E eu fico pensando, gente, se eu tenho essa idade e eu estou exausta como é que vai ser essa profissão para sempre? Será que eu vou aguentar? E eu estou cansada. Ao mesmo tempo, meu olho brilha quando eu olho para o meu filho. Não, essa história eu quero contar, quero contar. Aí volta tudo. Mas sabe, como eu acabei de terminar um filme, vou começar outro, e eu estou assim, porque fazer um filme, no meu caso, é do nascimento da ideia, da escrita, da levantar o dinheiro, da produção, da filmagem, da montagem, da circular festival, preparar o lançamento, lançar, viajar com o filme, lançando. Gente, é muito puxado. Então, às vezes, eu fico pensando, será que eu... não é o momento, talvez, de fazer outra coisa da vida? É mentira, eu não vou fazer outra coisa da vida. Mas eu... só para falar que não é fácil. Mas é muito prazeroso. Mas não é fácil. Bom, é isso. Quero te agradecer em nome da Casa Guilherme de Almeida. Muito obrigada. Extremamente generosa compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Agradecer principalmente pelos seus filmes, pela sua sensibilidade. E, para finalizar, se eu puder deixar uma mensagem para o pessoal que começa hoje, os estudos em cinema e vão ficar com uma jornada... Eu quase que tenho vontade de sentar aqui e fazer o curso com vocês. Estou falando sério. Porque é tão engraçado, eu faço cinema, mas, eu até falei, ainda bem que tem aqui quem sabe de história do cinema. Mas é porque, assim, eu preciso fazer cursos. Quando eu resolvi assumir a escrita, que eu fui escrever o roteiro, eu fui fazer um curso de roteiro. Mesmo eu sendo diretora, já tendo dirigido o roteiro, já li 500 mil roteiros, mas é uma necessidade. Então, fazer um curso, eu acho que tem que fazer sempre. Até porque, eu acho que, em um curso, a gente tem a troca, não só tem os professores e tem as informações que chegam, mas o próprio grupo. Tem uma dinâmica de grupo que eu acho muito... E cinema é grupo. Então, se bobear, eu apareço aqui um dia também. muito obrigada. Obrigada pela provocação de vocês. Foi muito legal. Adorei. Valeu. Obrigada pela provocação de vocês. Obrigada pela provocação de vocês. Obrigada pela provocação de vocês. Obrigado.